Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, trazendo pra vocês os 40 anos do clássico álbum Balls to the Roll to Accept. Em dezembro de 1983, o Accept lança o seu quinto trabalho de estúdio, o clássico Balls to the Roll. O que dizer sobre esse álbum clássico que alavancou a carreira da banda alemã Accept e foi considerado um dos melhores discos de metal dos anos 80? Espetacular, não tem outro adjetivo que vingue os clássicos contidos em Balls to the Roll. A sonoridade da banda parece ter a inspiração do S.D.C., só que uma pegada mais metal à la Judas Priest. A potente e inconfundível voz de Udo Dick Schneider e a literalmente parede indestrutível de guitarras da dupla Herman Flank e Rolf Hoffman em riffs e solos matadores destacam-se nesta grande obra. Inspiração e energia do comiço ao fim. Sem sombra de dúvida, um item obrigatório na coleção de qualquer fã de metal que se preze. Em mais ou menos 40 minutos de álbum, temos 10 faixas e é clássico acima de clássico. Sem sombra de dúvida, o Accept alcançou o seu auge comercial em Balls to the Roll, uma obra que ficou marcada até os dias de hoje. E vamos analisar faixa por faixa. O disco abre com a faixa título. Sem sombra de dúvida, um dos maiores rits do Accept. Estamos falando de Balls to the Roll, uma das músicas mais conhecidas na carreira do Accept. O videoclipe foi exibido à exaustão na MTV. Uma música indispensável em qualquer show do Accept. Não só do Accept, como dos shows solos do Udo. O disco segue com a excelente Londo Letter Boys, outro clássico indispensável nos shows. O disco prossegue com Flagged in Back, outra excelente faixa que mantém o grande nível deste álbum. A quarta faixa é Head Overhouse, que tem uma entrada de baixo espetacular. Peter Balls caprichou nessa faixa. A quinta faixa do LP, Lonsk Morin, tem o Everhead. Outra faixa deslumbrante, mantendo o nível e a mesma pegada e o mesmo estilo. Abrindo o lado B do disco, a sexta faixa é a excelente Love Shout. Outra música espetacular desta grande obra. A sétima faixa é Turn Me On. A oitava faixa é Loser, o End Winners. E excelente faixa, que mantém o nível desta grande obra. E na nona faixa, Guards of the Night, é o Acept característico. É aquele Acept misturando aquele som ACDC e Judas Priest. E a faixa de encerramento, uma das minhas preferidas, Winter Dreams. Canção também que não falta ali nos shows da carreira solo do Udo. Podemos dizer que a metade do Balls to the Roll são clássicos e indispensáveis na coleção de hits do Acept. Tanto o Acept atual, quanto o Udo em carreira solo, nunca deixaram de executar canções desta clássica obra. Sem contar que a faixa título serve como música de encerramento dos shows, tanto do Acept, quanto do Udo. A ficha técnica deste disco conta com Udo Dick Schneider nos vocais. Stefan Kaufman na bateria. Raymond Flank na guitarra. Wolf Hoffman na outra guitarra. The Balls no baixo. O álbum foi lançado em dezembro de 1983. E agora, nesse ano de 2023, Balls to the Roll está completando 40 anos. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Dê aquele like para fortalecer o canal. O canal Vlog Rock está com a meta de 40 mil inscritos. Bora espalhar a santa palavra do rock. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu!